Hello guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre adjetivos. Então, hoje eu vou explicar uma regra que vai ajudar vocês a entender precisamente o que um grupo de adjetivos vai estar querendo dizer dentro de um contexto, beleza? Mas antes de eu ir para o assunto do vídeo, deixa eu te lembrar de se inscrever no meu canal para você poder acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui. E se você quiser ter aulas de inglês particular comigo, é só você me mandar uma mensagem, o número do meu WhatsApp e o meu e-mail vão estar na descrição do vídeo. Então, é só você mandar uma mensagem que eu te faço mais informações sobre isso, beleza? Dito isso, vamos para o assunto do vídeo. Então, hoje eu vou explicar para vocês o que adjetivos que terminam com o ing e com o ed querem dizer dentro de uma frase. Só que esse é um assunto muito complicado de ser explicado porque para você entender precisamente o que eles querem dizer, você precisa pensar em inglês, você precisa entender o significado deles em inglês, sem você estar traduzindo. Talvez, às vezes, você pode usar a tradução, mas o ideal é que você não use a tradução. E, para você conseguir entender dessa maneira, eu vou explicar para vocês através de exemplos. Então, vamos começar com as palavras interesting e interested. Vocês podem ver que elas são a mesma palavra, mas uma termina com o ing e a outra termina com o ed. Vamos começar com a que termina com o ing. Então, quando você vê um adjetivo que termina com ing, o significado vai ser que aquilo, aquilo que você está falando, possui aquela característica. Então, se eu falo para você, history is interesting, eu estou dizendo que história possui aquela característica. História é interessante. History is interesting. Agora, quando eu coloco o ed, o significado vai ser que, normalmente, uma pessoa se sente daquela maneira em relação àquilo que possui aquela característica. Então, para ficar mais fácil, imagine isso. Se eu falo para você, history is interesting, eu poderia falar, I'm interested in history. Então, a tradução seria, eu me sinto interessado, ou eu estou interessado em história. I'm interested in history. Beleza? Então, talvez não tenha ficado muito claro, então deixa eu te dar mais um exemplo. Imagine as palavras boring e bored. Então, de novo, são as mesmas palavras, só muda a terminação. Então, quando você vai utilizar o boring? Quando algo possui aquela característica. Então, eu poderia falar para você, this movie is boring. Alguma coisa como, esse filme é chato. O filme possui a característica de ser chato. This movie is boring. Beleza? Agora, eu poderia dizer para você, I'm bored with this movie. O que significaria? Que o filme é chato, e eu me sinto, aquilo você poderia traduzir como entediado, com esse filme. I'm bored with this movie. Because the movie is boring. Você vê que a tradução muda bastante, mas em inglês você só precisa mudar a terminação. Um com o ing, quando aquilo possui a característica, com o ed, quando aquela pessoa se sente daquela maneira em relação àquilo. Beleza? Então, eu tenho certeza que aqui já está bem mais claro, mas deixa eu te dar mais um exemplo para ter certeza que você vai entender isso. Então, imagine as palavras amazing e amazed. De novo, a mesma situação, as mesmas palavras só mudam a terminação. Então, eu poderia falar para você, this country is amazing. O que eu estou dizendo? Esse país é incrível. O país possui aquela característica. E eu poderia dizer, I'm amazed by this country. Então, essa é uma situação que eu nem saberia como traduzir a palavra amazed. Eu não acho que exista uma tradução. Mas, uma vez que você entende a palavra amazing, você consegue entender a palavra amazed. Por quê? This country is amazing. O país é incrível. I'm amazed by this country. Eu me sinto daquela maneira quando eu vejo aquele país. Quando eu estou naquele país. Então, você entendeu a ideia? Essa é uma regra que você vai poder utilizar para vários adjetivos. Não todos, mas vários deles. Então, você poderia dizer, exciting, excited, surprising, surprised, confusing, confused. Então, tem um número bem grande deles que você consegue aplicar essa regra. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender, deixa aquele like, se inscreve no canal e vejo vocês na próxima aula.